Você ficou sabendo da última notícia sobre a diabetes? A última notícia para os diabéticos, a última novidade para os diabéticos? Eu vou falar sobre essa novidade já já! Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou o criador do treinamento Diabetes Controlada e também de uma linha de suplementação natural que tem ajudado aí dezenas de milhares de diabéticos a não só controlarem, mas também a reverter em diabetes tipo 2, a diminuir aí a quantidade de medicamento ou até mesmo retirar para diabéticos tipo 2, redução de insulina para diabéticos tipo 1, tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal, esse canal aqui é voltado para a saúde do diabético e para também para quem é obeso, para quem é hipertenso, para quem tem essas doenças associadas aí à resistência à insulina. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa novidade que está surgindo aí, que na verdade já surgiu e eu vou explicar por que eu considero isso um jogo de marketing muito mais do que um benefício. A indústria farmacêutica tem aparecido aí com duas classes novas de medicamento, os análogos GLP-1 e os inibidores SGLT-2. Olha, não se preocupe com esses códigos não. O que esses remédios fazem? Eles eliminam o excesso de açúcar pela urina, ou seja, eles fazem com que os rins eliminem o excesso de açúcar do corpo. Diferente da ação tradicional da maioria dos remédios para baixar a glicose no sangue, que fazem o quê? Ou forçam o pâncreas a produzir muita insulina, isso causa uma série de problemas, como é o caso da glibenclamida, como é o caso da glimepirida, a turma dos glicas, eu costumo dizer, glicazida e por aí vai. E, ou bloqueia a produção de glicose no fígado, como é o caso da metformina, que é uma medicação aí considerada mais segura para diabéticos sobre a luz da ciência. Essa nova classe de medicamentos, ela faz com que o excesso de glicose seja eliminado na urina. E ela promete que vai haver uma proteção do coração, vai haver uma proteção cardiovascular. Parece uma piada, né? Soa como uma piada se falar que uma medicação sintética vai proteger o seu coração, não é verdade? Principalmente porque qualquer medicamento tem uma série de efeitos colaterais. Então, a indústria farmacêutica tem essa mania de conduzir estudos dos benefícios da própria droga que produz. Bem suspeito, né? Para quem quer vender, é claro que é bem suspeito. Mas, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eles falam que isso aí está revolucionando o mercado. Primeiro, é uma droga muito cara. Cara, 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 cara demais. A maioria das pessoas não tem condição aí de manter um tratamento desse aí, de 500, pelo menos 350, 700 reais por mês aí, com medicação para diabéticos. E segundo, não resolve a causa. Não adianta nada você ficar usando uma medicação que é repleta de efeitos colaterais, inclusive aumenta infecções no trato urinário, tá? Várias infecções, mexe ali com a região, com a flora natural das bactérias que vivem ali na região do trato urinário, né? Uretra. Você tem muito problema de infecção urinária, pielonefrite, infecção renal, para quem usa essa medicação aí a longo prazo. É cara, causa efeitos colaterais e não resolve a causa, gente. Qual que é a causa do excesso de glicose no sangue? A má alimentação. A causa é... Diabetes é uma doença nutricional. Depende do que você come. Não é falta de algum remédio no seu corpo. É isso que as pessoas não entendem, mas os médicos também não ajudam. A maior parte deles só sabem pedir exames e passar remédios. Eu já estive lá, eu passei muitos anos fazendo isso. Eu vi que não tinha resultado. E os nutricionistas, na maior parte, dão praticamente uma aula de ignorância quando o assunto é nutrição. Porque passam excesso de carboidratos para quem já está repleto de carboidratos, para quem está sofrendo com esse excesso. Procure um bom nutricionista, um bom médico alinhado aí com a alimentação de baixo carboidrato ou low carb, para te ajudar a controlar a diabetes. Porque a diabetes é uma doença nutricional. Não é uma doença por falta de remédio. Não adianta dar carboidrato para quem é diabetes, vai só piorar a situação. Isso que eu quero que você entenda. Essas medicações, elas servem muito bem para encher o bolso da indústria farmacêutica, que já é bilionária. Não ajudam em nada. Vão tirar o seu dinheiro, vão te trazer efeitos colaterais e não vão resolver a causa do problema. Que é o quê? A causa do problema é o excesso de carboidratos na alimentação. E é por isso que eu tenho ajudado aí dezenas de milhares de pessoas com os meus cursos, treinamentos, vídeos gratuitos aqui no YouTube, lá no Instagram também, lá no Facebook, dá um pulinho lá. Subscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, coloca aqui abaixo, você já tomou essas medicações aí que eliminam o excesso de glicose na urina? Pois é. Espero que você não precise disso. Espero que você adote logo uma alimentação inteligente para você retirar esse excesso aí de medicamento. Claro, sob a supervisão sempre do seu médico. Vou ficando por aqui, o vídeo está ficando um pouco extenso. essa notícia aí de que medicamento para diabéticos e proglicimentos orais vão proteger o coração é uma balela. O que protege o coração é manter os níveis de glicose mais baixos. Isso aí você consegue através da alimentação inteligente. Não é uma medicação que vai fazer isso para você, principalmente dentro de uma alimentação errada. Um forte abraço, vamos conversando e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho